. 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 Será que eu tinha? Não, não tinha um W. Ai, eu joguei muito mal! O que é level 4? Na real eu ia top 10 agora. Só acertar uma lança mid. Nossa, meu mano! Tá muito grande, tá grande. Nossa, meu mano! Falando que na hora que era um TDA, eu entendi o porquê. Cê é louro, meu brother. Põe muito pra Minion. 200 stages pra Minion. Uuuu! Imagina com dois braços. Um já acaba com o jogo. Imagina que louco. Uuuu! Dá pra matar ele, cara. Não para não. Tô sem, mano. Tô sem, mano. Pera aí, tem que ir na. Isso aqui tem que puxar o W primeiro. Opa! Opa, agachou o dash. Opa! Pera que não dá pra fazer nada. Opa, tem um. Tô quieto. Tô LED! Nice! Tô LED. Vou dar um danozinho nele. Nossa, eu não lembro. Tô tentando tomar um danozinho aí agora. Gostoso. Nossa, para, 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 para. Ai, 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 ai. Eu vou, hein. Cadê tu? Pera, eu tô pegando o... O bordão aqui. Embaixo. Embaixo. Ah, ia roubar, viado. O que foi? Ah, esse cara tá forte aqui, né? Calma. Ai! Nossa! Que linda, velho. Essa última é muito 10 barra 10. Muito. Bota esse cara. Tá chegando. Traz. Tá aqui embaixo. Ruladinha. Vai, caralho! Tava olhando o chat. Vai, brudão. Vai. Vem. Ô, vital minha, ô, Jux? Nossa, meu mano! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL